Me ajuda em lembrar aqui, ó, Pablo de meia, Madson de zagueiro, Gamarra de meia, Vinícius Cauê de meia, Gamarra de lateral esquerdo, Coelho de lateral direito. Tô esquecendo de alguma improvisação do professor Juan Carlos Osório? Se eu tiver esquecendo, você comenta aqui, porque realmente nesse início de temporada fica claro e fica nítido como o Osório, ele vem buscando soluções de maneira um pouco alternativa, podemos dizer assim, que ele não vem buscando o caminho mais óbvio, o caminho mais trivial. E eu começo a ver os torcedores, eles falando, ah, mas esse técnico inventa muito, esse técnico, ele foge muito do óbvio, será que esse rodízio vai dar certo? Será que quando chegar às principais competições vai ser esse rodízio que vai entregar o nível de competitividade que o Atlético precisa e que o Atlético merece ter nos principais jogos? Então, rapaziada, eu vou ler o que o Osório falou em relação a essa questão dos testes das improvisações, porque eu acho muito importante a gente trazer a versão dele. Como eu acho imprudente botar a outra entrevista aqui, vamos ler. Se eu limito uma pessoa, treino com limitações, a limitarei, naturalmente a limitarei. Proponho tarefas complexas e observo o desempenho. Um bom time deve ter dois, três jogadores polifuncionais. Matheus Gamarra é um dele. Aí o Fernandinho, ele complementa. Acho que é importante ter jogadores que podem desempenhar diferentes funções. Isso vira um problema para o adversário. Mais possibilidade para o time, pode-se fazer mudanças de jogo, de posicionamento. Quando nós, jogadores, entendermos que podemos causar mais problemas para o adversário, crescemos como time individualmente. E acho muito importante, o Fernandinho, ele está nessa entrevista. Você vai me falar, ah, mas o Manchester City é outro mundo. É, e eu não quero comparar Atlético e Manchester City. Mas eu quero mostrar que até no nível mais alto do futebol mundial, improvisações são vistas. Como improvisações já foram vistas com o Nathan Ake, jogando de zagueiro de lateral esquerdo. Como improvisações foram vistas de John Stones, jogando de zagueiro e de meia. De Bernardo Silva jogando de lateral, de meia, de atacante. De Phil Foden jogando de meia e de ponta. De Kevin De Bruyne jogando de volante ou de meia. Então, assim, quando a gente improvisa um jogador, a gente não está querendo botar ele numa posição que ele é pior. A gente está entendendo uma característica dele e tentando fazer esse jogador ser mais plural. Quanto mais um jogador for plural, quanto mais um treinador encontrar maneiras desse jogador impactar positivamente no jogo, melhor. Então, as invenções do Osório, em algum momento, elas são realmente ousadas. Em algum momento, não dá para saber o que o Osório está pensando. Como, por exemplo, quando ele bota o Matheus Gamarra jogando de meio campista. Isso é surreal. Mas, ao mesmo tempo, vai do encontro de soluções. E o Campeonato Paranaense é para isso. Vai do encontro de opções de repertório. Repertório tático, repertório técnico, repertório do jogador. Antes do Osório chegar, eu já tinha falado sobre isso aqui com vocês. De como o elenco do Atlético é muito característico por ser um elenco versátil. Como o elenco do Atlético é muito característico por ser um elenco com capacidade de um jogador fazer várias funções, várias posições. E, às vezes, eles se encontram mais em posições que, naturalmente, não eram as deles. Como, por exemplo, o Esquivel jogando de zagueiro. Ah, mas o Esquivel é muito melhor de lateral. É o pneu sua. Mas o Esquivel, durante boa parte da última temporada, ele foi uma peça que ajudou e ajudou muito na zaga. O Coelho jogando de ala direita. O Coelho, ele encontra regularidade, ele encontra um bom futebol que ele não vinha tendo na ponta esquerda, mas encontrou na ala direita. Vai falar que não ajudou? Não vem ajudando o Christian jogando de ala esquerda quando a gente mais precisou? Talvez ter sido o melhor momento do Christian com a camisa do Atlético. Então, assim, a gente tem um time jovem, a gente tem um time com capacidade de mudar cenários de jogo sem precisar fazer substituição. Isso é um mérito que poucos têm no futebol brasileiro. Imagina o time que entrou em campo. A gente poderia, tranquilamente, jogar no 4-2-3-1. Dentro, Madson de lateral, Gamarra e Thiago por dentro na zaga, Vinícius Cauê de lateral esquerdo, aí Eric Fernandinho e Pablo no meio, Canobio, Coelho e Mastriani na frente. É um 4-2-3-1 pronto. Mas qual foi o esquema que a gente foi jogar? A gente foi jogar no 3-4-3 com losango no meio campo. Ah, mas é invenção demais. Talvez seja. Mas, a partir de um técnico criativo, a partir de um técnico inventivo, a partir de um técnico que vê mais possibilidades do que a gente, que naturalmente sabe menos de futebol que o Osório, por que isso não pode fazer o Atlético ser um time melhor? Por que isso não pode, de alguma maneira, em algum momento, confundir um grande treinador num grande jogo? Beleza, o Atlético divulgou a escalação que divulgou hoje. Aí vai jogar num esquema completamente diferente da escalação. Será que isso não pode confundir um Tite? Será que isso não pode confundir um Abel? Será que isso não pode confundir um Fernando Diniz? Então, o Atlético, ele tá criando armas pra ir pra guerra. Ele tá entendendo quais armas ele pode usar. Porque o Osório, ele deixa isso bem claro. As improvisações não são definitivas. As improvisações não são. A partir de agora, esse cara, ele só vai jogar por aqui. Não! Esse cara, ele pode jogar por aqui? Esse cara se sente à vontade jogando por aqui? Esse cara colabora jogando por aqui? E eu tenho certeza que as que não derem boas respostas, ó, não vão ser usadas mais. Mas a gente tem que entender que esse cara tá treinando com esses jogadores todo dia. Ele tem toda uma percepção muito maior e muito mais complexa do que a gente tem. E eu acho que, de alguma maneira, ele merece a credibilidade e a confiança pra que essas percepções dele sejam percepções que possam nos ajudar a médio e longo prazo. É esse o convite que eu faço aqui pra vocês. Deem o benefício da dúvida ao Osório. Dando o benefício da dúvida do Osório, ele pode melhorar jogadores. Ele pode criar repertório tático. Ele pode fazer jogadores serem jogadores mais plurais. Sabe? Improvisar não é ruim, gente. Improvisar não é ruim. Se é um lateral esquerdo, ele pode ser um bom meio campista, por que não ser? Se é um lateral esquerdo, pode ser um bom zagueiro, por que não ser? Sabe? A gente teve, por exemplo, na final da Libertadores, se eu não tô enganado, ou pelo menos nessa final da Libertadores, o atual campeão da Libertadores, botando um volante na zague. Que permitiu ele ser mais ofensivo e permitiu ele impedir uma eliminação quase clara, que foi quando o Fernando Diniz botou o André na zague. Então, assim, um jogo simples, às vezes, te dá respostas simples. Quando o Osório, ele chega aqui e fala, talvez eu nunca tivesse conseguido encontrar as palavras certas do Osório. Se eu limito uma pessoa, treino com limitações, a limitarei. Então, o Osório, ele tá buscando não fazer o Atlético um time limitado. Ele tá buscando não fazer com que os jogadores do Atlético estejam numa caixinha de definição à sua lateral esquerda. O futebol, hoje, ele é muito mais um esporte de ocupação de espaço do que de posição pré-estabelecida, pré-definida. Sabe? Então, assim, propõe tarefas complexas e observa o desempenho. Porque, assim, ele não tá botando, assim, os jogadores na zona de conforto. É importante dizer isso. Ele tá botando os jogadores numa puta zona de desconforto. Então, quem consegue dar uma resposta, de alguma forma, mostra o quanto ele é provocativo. Ser provocativo é muito bom. Ser provocativo tira o melhor das pessoas, ser provocativo tira o melhor dos jogadores. E eu acho que, de alguma maneira, um grande técnico tem que ser provocativo. E o Osório, nesse sentido, acho que ele tá se mostrando um grande técnico. Porque ele não tá pensando só em melhorar o Atlético. Ele tá pensando em melhorar cada jogador. Ah, mas uma aprovisação aqui pode não fazer sentido, outra pode fazer sentido, tudo bem. Mas não tratem como invenção. Trate como uma busca por um Atlético melhor. Assim, acho que soa de forma muito mais melífona nos ouvidos. Valeu? Tamo junto a nós. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.